Foi só pegar na viola, veio a minha inspiração Pra falar de coisa nossa, vai aqui minha opinião Peço aos programadores do rádio e televisão Mais espaço aos roleiros, aos caipiras verdadeiros Que mantém a tradição Também aos compositores, que revela a natureza Dá nos versos a beleza que existe lá no sertão Entre os apresentadores, tem um que a gente admira O jeito que a gente gosta Tô falando do Luiz Rocha, do nosso Brasil caipira E agora, trazendo uma dupla que é o jeitão que eu gosto de mostrar pra vocês Canta assim, você sente que canta por prazer Estão sentados em tamburete investido porque gostam dessa posição Mas artisticamente nós estamos recebendo Moreno e Magrão Só que como tá do lado de cá, o Magrão, tudo bom? Tudo bem, graças a Deus, seu Luiz, um prazer em vê-lo Igualmente E você Moreno, como é que vai? Melhor agora Luiz Sou seu seguidor Te admiro muito E tô realizando um sonho Vou pedir pra vocês cantarem do Eli Silva, do Zé Goiano e Valdemar Reis Areião da Saudade Numa tarde de agosto De fumaça e céu nublado Foi na soleira do rancho Que eu me vi ali sentado Fumando meu cigarro Assim tão despreocupado Sente a brisa carinhosa No rosto fazendo agrado Vi distante a minha infância Conversei com meu passado O velho hiper florido Com as flores perfumadas E as palmeiras imponentes Que por mim foram plantadas Era o que mais enfeitava A curva daquela estrada Suas folhas balançando Como bandeiras teada Belo marco e a patente Da minha velha morada O velho carro de boi Com seus cocões que rangi E o grito do velho pai Eco no grotão fazia Quando estava a carregar Aquela serra descia Era o transporte que tinha Por aquela sertaneia E o carreiro não cansava Da luta do dia a dia Papai hoje está velhinho Não tem mais agilidade Com as pernas enfraquecidas Distante da mocidade O sol da sua existência Está se perdendo na tarde Igual ele sou sentindo O grande peso da idade Somos dois carros encalhados No areião da saudade Moreno e magrão Magrão e moreno Essa cantiga aqui vai Até dar Foi coincidência Ela está na sequência Mas dos golpes da vida É, os golpes da vida Então eu vou pedir Porque isso aí É o que acontece no dia a dia A gente não tem como evitar Se a gente puder Se tivesse igual Aquele povo de Roma Antigamente Que aparava Com aquela rodeira de ferro A gente escapar De algo grosso Vou pedir para vocês Cantar do Luiz de Castro Golpes da vida Papai morava na roça Numa casa sem imobília Passava dificuldades No peso de uma família Foi grande batalhador Seu nome até hoje brilha Contava histórias tanto Sentado depois da janta Num banco de pés De forquilha Os carinhos de papai São coisas que eu não esqueço As palmas de mamãe Meu irmão sempre travessou Meu irmão sempre travessou O sorriso da irmã Meu paletó no avesso São cenas que já ficaram Sobre meu peito deixaram Cicatriz Que não mereço O monjolo persistente O silêncio entreportal O gemido duro tal Toda noite me assustava Nas mais bonitas auroras O meu sertão deslumbrava O fogueto de menino Mudava o meu destino Enquanto a vida passava A mãe um dia foi embora Papai depois a seguir Meu irmão deixou o mundo A mana também partiu Levaram tudo que eu tenho Deixaram meu vazio São golpes que a vida Só meu coração que sabe Quanta dor que já senti Olá amigos do Brasil Caipira E todos que apreciam a boa cantoria de viola Eu fiz uma parceria daqui Farinha de mandioca é uma cultura brasileira Se tem alguém que não gosta Eu não conheço Já a farinha de mandioca Caolin A melhor do Brasil Tem um zelo danado Prepara o solo com a mão Mas dispõe da mais alta tecnologia Sem deixar de lado sua preocupação Com o meio ambiente E com a qualidade do produto final Até chegar a sua mesa Agora que eu conheço a fundo Eu posso confirmar Farinha de mandioca Caolin Essa sim Manda abraçamento Para os amigos Para os fãs Para quem quiser comprar carne Para vocês Que quiser fazer show Aproveita aí Eu vou fazer a primeira vez aqui Um abraço a todos O pessoal do Frigorífico Estrela Amigos nossos do dia a dia A todos os amigos de Bauru Da locadora JM Que presta serviço para a gente E a todos os familiares meus Meus irmãos O Garrote que está lá em Rondônia Que é fã nosso Fã do estilão Aos outros irmãos meus Que estão em Salvador e Campinas A minha família E meus filhos Henrique Eduardo O pai da minha esposa Ana Rosa Todos os meus amigos A turma que já me conhece Em festival por aí Já tive alguma vantagem Já apanhei também E... Então a todos A todos que gostam Do Brasil Caipira E a gente Encerra essa participação De vocês hoje É um estilão Que eu aprecio muito Composição do Praense Do João Mulato Paixão Aguda Eu te amo e você me odeio Mas eu nada posso fazer Sei que vive nos braços de ouro E meu sonho vai permanecer Eu quisera deixar de sonhar Com alguém que comigo não sonha Mas a minha paixão é a dor Mas a minha paixão é a dor Que me faz perder a vergonha Você pode até fugir de mim Me odiar e me pôr mil defeitos Só não tenho o poder de arrancar Essa imensa paixão do meu peito Me odeia por saber que amo Que dirá se viesse saber Que em meu sonho todas as noites Eu sonho amando você Toda noite pensando em você Amo todas e durmo na rua Em meu sonho Em meu sonho a mim você vem E sorrindo vai ficando nu E na doce mentira do sonho Eu a tenho como sempre quis Pelo menos em meu sonho Pelo menos em sonho você Tem me feito um mundo feliz Você pode até fugir de mim Me odiar e me pôr mil defeitos Só não tenho o poder de arrancar Essa imensa paixão do meu bem Me odeia por saber que amo Que dirá se viesse saber Que em meu sonho todas as noites Eu sonho amando você Moreno e Magrão, Magrão, Moreno Prazer conhecer vocês E ver cantando sossegado E tô aqui Sempre eu vou acompanhar vocês E sempre que eu precisar Apareça por lá pra nós Mostrar mais vocês um bocadinho Tá com uma deficiência um pouco No instrumento Mas é de coração Pra todos que estão assistindo Eu tenho 38 anos E não berei a perfeição Então é desse jeito mesmo Tá bom? Obrigado Obrigado a vocês E pra vocês de casa Tomara que seja mais uma dupla Que venha a cair no seu agrado Fiquem em paz Brasil Caipira Tradição Cultura E respeito Tchau 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 Tchau